Faça você mesmo, faça pra gente, e o mundo novo Alô pessoal, aqui está falando da Luz Marconcelos Eu estou do lado de um cara sensacional, um cara fantástico que eu conheço há mais de 25 anos Com vocês, Adriano Dias, um cara que desde a década de 80 participou da militância Teve banda de rock, banda punk, entrevistou mil artistas independentes, fez fanzine, fez sites, fez colunas de jornal E a vida dele dá pra escrever 10 livros E fundou uma ONG de direitos humanos, chamada Com Causa, que atua aí na promoção e defesa de direitos humanos por toda a Baixada Então vamos conhecer mais um pouco dele? Adriano, como é que começou a sua militância? É, gosto, a gente já fez até uma entrevista antes falando um pouco disso Por ali, em 82 comecei a escutar música, escutar rock Em 83, 84, 85 comecei a escutar algumas bandas punk Em 86 eu comecei a fazer alguns fanzines, 86, 87 Em 87 de anos comecei a participar de banda, tive banda de punk, banda hardcore Depois passou a banda de death, chamada Convulsion Tive uma passagem rápida pelo Bandena Gazosa E depois fui cuidar da vida, como a gente até sempre conta Mas foi exatamente ali naquela enfervescência cultural no final da ditadura Em que não se tinha internet, não se tinha livro, acesso, facilidade de livro Não tinha gente que era da Baixada Eu morava aqui nas ruas sem asfalto, com as valas a céu aberto Então a gente não tinha o acesso que se tem hoje Então tudo era muito difícil Então muita coisa eu vim conhecer através das letras das músicas Que eram compartilhadas Então ninguém tinha grana para comprar disco, tudo era importado E fitas, cassetes e tal E aí comecei a minha militância política nesse sentido Passei o tempo na militância partidária Depois eu saí dela e fui me dedicar à Concausa Adrela, fala um pouco mais sobre a Concausa A Concausa, a gente se reorganizou 10 anos atrás Em 2007, ela já existia institucionalmente Eu sei que estava lá registrada e tal Mas não tinha um conceito definido A gente começou a trabalhar no conceito de cultura de direitos Como você falou, é na promoção e defesa dos direitos humanos O que é direito? E tinha o rock, uma vertente cultural tradicional da bachada Está aí, o primeiro caverna que teve meu espaço de rock Foi em São João do Beniti Antes dele ir para o Caverna 2 lá em Botafogo Ao lado ali onde era o Caricão, antigamente Lá do Rio Sul Depois você teve espaços relevantes Como Canil Pub, Mesquita Eram lugares pequenos que surgiam, desapareciam na década de 90 A Ilus Rock, que eu fiquei lá, sei lá, uns 8 anos produzindo a Ilus Rock A gente estava lá, tocou Los Hermanos Tocou Lila Cabeçudos Assim, vários A tua banda tocou lá várias vezes Várias bandas Eu acho que quase todas as bandas alternativas da bachada Tocaram na Ilus Rock Que era um espaço bem legal Que a gente produziu ali entre 98 e 2002 Eu e entre outras pessoas Depois aqui teve a Marta Sônia, Passarela do Rock Hoje a gente tem espaço como o Estúdio B O Galpão 252 com o Domingos de Rock Entre o... Sem Barreiras Sem Barreiras O Gato Negro, o Pub, lá do pessoal Felipe do Confronto É, Felipe do Confronto Então o Rock sempre foi uma vertente cultural na bachada Então, com causa, está utilizando essa expressão cultural Que é mais uma expressão cultural Para a promoção dos direitos humanos E nós viemos aí, a partir daí, desde uns... Fez três anos agora Criamos uma campanha chamada Jovem Fica Vivo Jovem Fica Vivo O que seria de fato Jovem Fica Vivo? O que significa? E por quê? É, a gente sempre trabalhou com questão de violência letal Se criou a concausa Ah, é direitos humanos, é uma questão de violência E de um tempo para cá Ao contrário que a gente sempre tinha Que eram chacinas perpetradas por agentes do Estado Por policiais A gente começou a ver um aumento no índice Da violência do jovem contra o jovem Sempre teve briga de jovem na bachada Mas com esse perfil de matar o alemão do outro bairro É uma novidade para a gente Isso tem a ver com a influência do controle territorial Dos grupos criminosos aqui na nossa região E aí, teve alguns casos que eu falo que são muito relevantes Em 2012, teve a primeira chacina que nós pegamos Que não foi perpetrada por policiais Sempre por narcotraficantes Lá no bairro de Chatuba Que seis jovens, na verdade nove Que eu sei que tinha um policial Que teve um religioso, uma testemunha que foram assassinados Pelo mesmo grupo Mas os seis jovens foram mortos juntos Em setembro de 2012 E quando eu fui no julgamento Se eu vi que os garotos estavam sentados no banco dos réus Era a mesma cara dos garotos Que eu vi nas fotos Não conheci Daí depois veio o caso do Ayrton Braz No vereador carioca Que outros jovens espancaram Ele até a morte ali no aeroclube Em Nova Iguaçu Em 2013 Em 2014 Da Babi e do Bruno Babi era filho de uma amiga nossa Doutora Tânia Que era uma menina que curte a rock e tal E foi morta junto com o Bruno Paolo Que é um policial militar Pela ex-namorada do Bruno Esses três casos Entre vários outros casos pontuais Que nós pegamos Assim, falei Cara, mas a gente tem que ter Tem que ter essa possibilidade de construir Não só essa coisa da violência do Estado Contra o jovem Mas do jovem contra o jovem E aí conversando com o Rafael do Feira Modernazine Conversando com uma galera Pô, acho que a gente podia Pelo menos quando tivesse eventos, atividades A gente fazer essa reflexão do jovem Diminuir a sua violência Diminuir a sua violência contra o próprio Já basta a violência do Estado contra a gente Não só a violência da morte matada A violência da gente não ter espaço cultural A violência da gente não ter espaço cultural A violência da gente não ter uma rede De saúde adequada A gente não ter Uma rede Uma estrutura de educação Que receba Que acolha melhor Os jovens da Baixada Fluminense Então fora essas violências O próprio jovem virou O perpetuador da violência contra o próprio jovem Então a tentativa da gente é Que fazer uma campanha Lembrando dessa coisa Da diminuição da violência E isso aconteceu um circuito De várias atividades Na Baixada, em São Gonçalo Uma atividade no Rio A gente chegou a lançar um fanzine Do Jovem Fica Vivo Lançamos duas edições de fanzine 2014 E fizemos um pequeno DVD Em homenagem ao Redson do Cólera Que foi um dos caras Que me influenciou muito Tanto que eu falo Tentei entrevistas com os remanescentes do Cólera O Redson faleceu em 2011 Em que a gente foi ler pela primeira vez A declaração dos direitos humanos No encarte do Pela Paz e Todo Mundo Do Cólera Então, se hoje eu sou militante É porque um dia lá Eu escutei Busca Punk E se hoje eu sei que é Direitos Humanos Porque eu peguei o encarte E o Redson colocou isso Lá no encarte do Pela Paz e Todo Mundo E aí, numa dos aniversários da morte Do Redson 2014 Nós fizemos uma Gravamos na série da Concausa Um DVD que está disponível no YouTube Com o pessoal tocando acústico do Cólera Tem alguns depoimentos Da Dra. Tânia, que é a mãe da Babi E tem a apresentação de uma pessoa Que nos deixou há pouco tempo Que era o Nomad Ele era do movimento punk Depois foi pro movimento rap Ele fez uma música em homenagem Ao Chacena da Baixada Ele falava todos os nomes Fez contato com a gente Nós gravamos um clipe dele lá E é uma pena que a gente editou esse clipe Há pouco tempo Ficou guardado no material Que a gente só pode editar agora E a gente soube que o Nomad partiu O problema de saúde agora Em abril desse ano Então, a ideia do Jovem Fica Viva é isso É a promoção da vida E o rock é celebrar a vida O Redson das letras falava Punk rock é vida Então, quando a gente se encontra Pra um show Aí eu cito o show que nós produzimos Do Raimundos Em 2009, lá em Esquita Tinha quase sete mil jovens E aí eu fiquei Eu tive críticas, né? Pô, porque Pro movimento show no Raimundos Que fala sacanagem Fala palavrão e tal Mas quando eu vi A alegria da molecada Que tava lá Eu percebi Que aquilo era celebrar a vida E a palavra que o Digão E o Tico Santacruz Que tocou na época A coisa lá Falou Aquela galera toda Não ia parar pra escutar Só mesmo Quando eles produziram Um evento como aquele Entendeu? Então, o Jovem Fica Vivo É essa iniciativa simplória E hoje nós temos um site O concausa.net Barra Jovem Fica Vivo Que vai trabalhar a promoção Não só do debate Da cultura como promotor Mas também do debate Da violência De como forma De as pessoas entenderem Que existe a violência Mas também existe Gente promovendo coisas positivas E o rock é uma das vitentes Que a gente utiliza No Jovem Fica Vivo Inclusive vocês estão Com um site novo E tá com uma parceria Com a Humanidade do Rock Assim como Outros museus Também outras culturas E apoiando outras coisas Fala um pouco do site Dos apoios Quando a gente completou Dez anos Do início do ano agora Sim A gente se repensou A maneira de atuar Tudo começou o seguinte Nós sempre A última sede da gente Era uma sede muito grande Você lembra? Você esteve lá Era uma sede que ocupava Um sobrado inteiro Com um espaço grande em cima E mesmo assim Poucas pessoas iam até a sede Apesar de estar no centro Novo Iguaçu Bem acessível Na verdade as coisas Aconteceram muito mais Quando nós íamos Como era o caso Lá do Rock contra a Fome Que a gente vai falar um pouquinho Quando nós íamos lá Nos bairros Nas comunidades Do que as pessoas Irem para lá E aí A gente se repensou Como um todo Primeira forma De atuação Da Poucausa A gente hoje Pensa muito mais Na questão itinerante Ter uma estrutura Menor Uma estrutura Em que seja Mais administrativa Ou para acolhimento Está aí Nós temos hoje Uma sala No edifício Top Commerce Que fica em frente Ao Top Shopping Novo Iguaçu Sem querer fazer propaganda Mas não tem Referência melhor Se você for lá No edifício Top Commerce 915 Você encontra Nossa sala Que hoje É para receber as pessoas Que são Vítimas de violência E para processos Administrativos nossos E estamos ampliando A rede de parcerias Em relação a espaços Você tem que falar de sites Mas não tem como não Falar do espaço físico Uma das parcerias Com o Galpão 252 Que vai ser um local Que nós vamos promover Atividades Periodicamente Estamos criando Junto com o Observa Suas Provavelmente Deve sair Para o segundo semestre Não haveria nenhuma Grande alteração Um espaço de referência Um centro de referência De apoio idoso Em Mesquita Temos um espaço Na Palhada Estamos tentando Ajuda para aquele espaço Ele se torne Possa ser reformado Seja um espaço vivo Então estabelecemos Parcerias para atuar E estamos reestruturando A logística da Concausa De veículo Para que a gente fique Mais itinerante Do que parado Esperando que as pessoas Venham E aí veio um outro Elemento importante Você se lembra do jornal Você escreveu Inclusive várias vezes Para ele Já foi colonista O Alternativo Começou com o Fanzine Depois passou Para o Alternativo Depois virou O jornal da Concausa E quando em 2007 A gente pensa com a Concausa A primeira coisa Que a gente faz É que a gente volta Com o jornal Tem até o Benegão na carta Não sei se lembra disso Porque na Baixada Menos de 3% Acessava a internet Em casa Menos de 3% Hoje A internet É um canal fantástico De promoção De coisas ruins Mas também De coisas boas Então a gente decidiu Que em vez De ficar matando Mais árvore Com toneladas De material A gente já teve Tiragens De 60 mil Que juntou Com uma outra tiragem De parê Com 100 mil jornais Era tiragem de jornal grande Que a gente fez Por exemplo Na jornada de direitos humanos Quando ganhamos o prêmio Do Ministério da Cultura A gente decidiu Investir nas redes eletrônicas Entendeu? É a maneira rápida Limpa E de chegar às pessoas E aí reformatamos O site da Concausa Decidimos optar Pelo Concausa.net Com a ideia Não só Pelo domingo Que isso estava disponível Mas entender Que a gente agora Quer atuar muito mais Em rede E com sites parceiros Aí vieram Dos programas da Concausa O Acolher Familiar de Ritmo de Violência O Rock Concausa O Jovem Fica Vivo Entre outros projetos Que a gente faz Criamos o portal Que é o C3 Que é o Comunicando Concausa Que foi o portal Que nós ganhamos O prêmio em 2009 Ele era um vagalume Nós fazíamos Aí não conseguimos Que alguém fizesse A manutenção Aí parava Nós ganhamos o prêmio Em 2009 Do Ministério da Cultura Que ficamos Em 11º lugar De 400 escolhidos Toda a rede De comunicação da Concausa Na época era jornal Sim O vídeo Tudo que a gente fazia Naquela época Botamos o C3 Em portal no ar Que está em teste Até tudo Que a gente está falando Está falando aqui Vai ser oficialmente Lançado E colocado Redondinho A partir do meio do ano A partir de julho Você pode acessar Vai entrar lá Seria um problema Com todos Apesar de muitos Já estarem no ar Então nós criamos o C3 Que é dentro Do site da Concausa E ali a gente junta Todas as informações E começamos a fazer o que? A ver também Que havia vários parceiros Nossos que estavam excluídos Porque o Facebook Ele inclui Mas não inclui Porque você bota um vídeo Numa rede social Você não aparece mais Você É aquele dia E aquela coisa Tão relevante Que você falou Aquela foto Tão importante As pessoas não encontram Então Nós decidimos montar Um site Com motores de busca Muito avançados A gente fez um investimento Alto na formação Desses sites Por isso aí O tempo também De formação Tivemos quase seis meses Montando esse site Com mecanismos de busca Muito aprimorados É claro que isso Não vai acontecer De uma hora para a outra Você vai montar A comunidade do rock hoje Semana que vem Vai estar lá Aparecendo de cara Mas daqui a algum tempo Com as buscas Com as fotos Você vai encontrar lá Tanto a comunidade do rock Como os outros parceiros Que nós temos Além de ações da Concausa E aí começamos A dividir esse espaço Com os parceiros A usar a nossa Estrutura de comunicação Da agência Que nós contratamos Para a montagem disso Para estar promovendo Está aí o Galpão 252 Está aí o programa América no Coração E aí vem a proposta Com a comunidade do rock Que é a iniciativa Que você tem Já há tantos anos Que nasceu lá Do programa Com a comunidade do rock Que passou para eventos E chegou até o rock contra a fome Agora eu te pergunto Fala aí do rock contra a fome O que foi o rock contra a fome Eu vou inverter aqui os papéis O rock contra a fome Depois de dez fechas A gente fez o Decidiu mudar Algumas fechas antes Já eram beneficentes Como o polêmico E lendário Rock in Rio Santa Rio E teve outras três fechas Que deu alimentos também Aí eu decidi separar O evento Arrecadou alimentos Arrecadou alimentos Com a comunidade do rock A gente só Todos os três feitos A iniciativa Exatamente Com a comunidade do rock E a gente já está indo Para a quarta edição Haverá outras também Futuro E outros projetos também Diferentes Porém com arrecadação De alimentos Para creches Instituições de caridade Igrejas Que tem lista De famílias carentes E tudo mais Eu fico feliz De ajudar A gente ajuda Com tão pouco Mas quando a gente vê O reconhecimento Do público Da sociedade Dos agradecimentos Nas redes sociais A gente vê Que aquele pouco Que a gente fez É muito Para quem não tem nada E isso nos capacita A nos motivar E continuar Eu fico feliz também Assim como você O reconhecimento financeiro É muito difícil Então o reconhecimento Da sociedade Às vezes É a principal motivação Que a gente tem É uma coisa Que eu falo sempre Até Muitas vezes A gente faz as coisas E eu falo Que a gente Espere críticas Não esperem elogios É Crítica é rápida É fácil É no dia seguinte É no dia seguinte Ah mas fez O rock contra a fome E só tinha a farinha Sim mas fez Entendeu Eu acho que O que é importante Nos movimentos sociais E do A gente não quer Ficando velho já Eu estou indo Para os 50 Você deve estar Indo para os 40 Falta um pouquinho Mas você chega lá Você vira ali O cabo da Boa Esperança 200 E para essa mulher Cara nova Para eles promoverem Para eles serem Realmente Pegar e fazer É o Lema Punk Faça você mesmo E para a gente Da Baixada Porque a gente fala sempre Nunca é fácil Nunca é fácil A gente se doa Sacrifica financeiramente Família Então E sempre o nosso trabalho Parece que é menor A nossa banda Não é tão importante Por exemplo Aí eu considerei Muito legal Quando você Enquanto cineasta Foi Esteve no programa Júlio Soares Que é um programa De reconhecimento nacional E pelos filmes alternativos Que você faz Com recursos Que eu sei que são Limitadíssimas Isso é isso Usando efeitos especiais Fazendo roteiro Os atores são atores São na maioria Atores Amigos Que participam Então isso As pessoas Ah mas tá lá Produção tosca Pô produção tosca O cara fez Não me vê com essa não Como é que alguém Que não faz Como é que alguém Que não faz É É Pode dizer Dizer assim Pô mas tá ruim É Você já fez melhor E se fez melhor Por que você não ajuda Aquele outro A fazer um pouco melhor E aí tem uma companheira Que eu prefiro Não falar o nome Que falam sempre assim Ah mas ela sumiu E tal Ela responde da seguinte maneira Eu adorei essa frase dela É Ah mas você sumiu Não sei o que Eu falei Eu estava na luta Se você não me viu É porque você não estava nela Eu achei isso Fantástico Eu tô repetindo essa frase Não é minha É dela Com as enxurradas De críticas Às vezes que ela tem E a gente aqui é muito disso O pessoal sempre tá aí Pra diminuir O que é feito Na paixada fluminense E a gente que trabalha Com coisas tão Amplas Que é a promoção da cultura E a defesa da vida No caso da Com Causa Ser objeto Dessas críticas Passou a ser assim Se a gente não for objeto Da crítica Eu acho que a gente não tá Trabalhando direito Porque se não Alguém não falou mal É sinal de que a gente Não tá bem Não tá fazendo direito Não tá fazendo legal Entendeu Então hoje a gente tem Um canal fantástico Que a internet É a nossa produção independente Aí tamo gravando Que com recursos Básicos Básicos Ali com uma luzinha De LED De computador De camelô Entendeu E tamo fazendo E tamo fazendo Por isso que eu acho Muito legal Sempre eu nojei A tua iniciativa Enquanto produtor Pro produtor cultural Enquanto diretor Enquanto ator Eu acho que isso aí Que é fazer a diferença Na Baixada Fluminense A gente precisa de políticas públicas Precisa Precisa uma sociedade melhor Mais antenada Menos homofóbico Menos racista Menos preconceituosa Precisa Mas eu acho que a gente Precisa dar o exemplo É muito É uma fala de Moísio Guerreiro Eu já falei isso várias vezes O João Ney Vianda Ficou 10 anos preso Com o papel de ditadura E ele falou Do Dom Adriano Hipólito Que era um bispo de Nova Iguaçu Que foi muito Na minha cabeça Muito longe De se comparar Ao Dom Adriano A figura dele A gente falou isso várias vezes Vários encontros Entrevistas Ele era o exemplo Do pastor Que dava com os ovelhos Ele era muito mais Do que ele fazia Do que pelo que ele falava E de fato A gente Pegando e fazendo Do yourself Faça você mesmo Dá muito mais resultado Do que você Para Flando Você catequizar As pessoas Por isso que eu acho Tão legal a iniciativa Tanto da ONG Do Comunidade do Rock Da IA O Rock Contra a Fome Por isso que é por causa Estabelecendo essa relação De utilizar Os nossos meios de comunicação Para a promoção Porque sempre foi O princípio da instituição Não é ir lá Pegar e fazer É ir lá e juntar E tentar contribuir E trocar O que ele já está fazendo Então eu te agradeço Mais uma vez Essa entrevista É mais uma oportunidade De seguridade A gente está trocando Nós somos iguais Na luta E todo sucesso Para a ONG Comunidade do Rock Oficialmente E ir para os nossos próximos Rock Contra a Fome Obrigado pela participação Obrigado pela divulgação E sucesso para a Compaus Em todas as ações Que você for fazer daqui para frente O que ele já está fazendo Punk e rock é vida É autonomia Expressar sincero É autonomia Quero entender você Aqui Go Transcrição e Legendas Pedro Negri